Fala nação rubro-negra, a equipe da Flá TV está marcando presença aqui em Brasília. Estamos no estádio Mané Garrincha, palco da finalíssima de amanhã da Supercopa do Brasil entre o atual campeão brasileiro Flamengo e o atual campeão da Copa do Brasil Atlético Paranaense. E agora uma ótima notícia, o Jorge Jesus disse que o nosso xerife Rodrigo Caio está em condições e vai para o jogo. Véspera desse confronto rubro-negro sempre dá aquele friozinho na barriga, né nação? Música 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 e portanto vamos à procura de alternativas, de variantes dentro das suas ideias que é o caso do Flamengo de forma que ela seja uma equipa cada vez mais criativa do ponto de vista técnico-tático e portanto todos estes três jogos que nós efetuámos fizemos com essa intenção tentando trazer para o jogo algumas ideias que ano passado não tínhamos de forma que cada vez fôssemos mais uma equipa criativa e portanto dizendo o que respondendo à sua pergunta essa é a nossa intuição, intenção porque sabemos que as equipas quanto mais criativas forem do ponto de vista tático mais são do ponto de vista técnico e portanto lançámos novos desafios aos jogadores hoje é muito mais fácil para mim lançar esses novos desafios que quando eu cheguei tenho oito meses de trabalho comigo portanto eles já me conhecem também melhor e respondendo concretamente à pergunta é isso é tentar sempre valorizar e melhorar que aquilo que nós fizemos o ano passado galera foi nesse auditório aqui no Mané Garrincha que aconteceu a coletiva de imprensa do Mr. Jorge Jesus e também do técnico do Atlético Paranaense Dorival Júnior a taça está bem ali quem será que vai levantar amanhã? Flamengo? Atlético? mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida e eu quero convidar todo mundo a se inscrever no YouTube da Flá TV a gente está muito perto de atingir a marca dos 3 milhões e quero convidar também para todo mundo acompanhar a nossa transmissão a gente faz o pré-jogo a partir das 9 horas da manhã beijo nação, até lá!